U, Iê, U, Iê, U, Iê Com licença, qual o seu nome? Libertadores, e o seu? O meu é santo, mas primeiramente eu queria falar que você é muito linda e segundo, eu queria falar que você não é pescoço, mas você mexeu com a minha cabeça Engraçadinho, você é um menino danado O que que foi? O que que foi? O que que há? Se a minha mãe disse para eu correr atrás dos meus sonhos, eu estou aqui fazendo isso Para, seu bumbum Que no momento eu não consigo pensar em mais nada que não seja te conquistar Olha, eu não sei, eu preciso pensar Olha aí, Otay, está vendo? Porque você não sabe pegar a visão, às vezes a conquista nas coisas simples A ver é um sorriso Libertadores, né? Isso, pois não Bom, primeiramente eu queria dizer que essa bolsa combina muito com você, né? Ficou bacana Segundamente, eu queria perguntar Qual perfume você usa que está com o cheiro do amor da minha vida? E eu sou bem mais bonito que esse cara aí Tenho mais carisma Tenho mais jogo de escritura Posso ficar com você, se você quiser ficar comigo Fica comigo E aí, quem você acha que tem condições de conquistar a Libertadores, hein? Lembrando que dia 30, Palmeiras e Santos fazem a final da Libertadores E as cotações estão assim, hein? Qual é o seu palpite? Faz o Sporting Bet aí Tchau 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 Tchau